Gente, como eu não estou postando muitas stories, eu resolvi compensar vocês com uma playlist que a gente sempre ouve na estrada, que o DJ Titi faz, né? Então vamos ouvir aí, espero que vocês gostem. Acompanhem nos próximos stories. Gente, eu vou errando a letra toda porque a música é nova, mas eu vou decorar, tá bom? Arrasta aí pra você o vídeo que é muito boa. Eu sou um bilhete, dizendo que ia sair fora, no meu coração, eu não se entendi o meu livro mais na hora, mas eu não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora. Eu sou um casamento de acordo com o que era da morena com um sorriso lido do olho azul. Começamos papo louco sem perceber, subiu isso, talvez seja melhor nem dizer. Olha que música maravilhosa. E tudo que sonhou se realizou, dentro de você a prova do nosso amor. E em meio a tanta guerra a gente protegeu, sabia que nem disse o que era a vez em ti de ver. Você mudou aquilo que eu era e me transformou. Vai menina, começa a jogar, dá uma notinha pra lá e pra cá. Vai menina, não dá pra não dançar, movimenta e joga pro ar. Meu dia que te envolve, que vai te fazer sentar. Aparece aqui. Encerrando a playlist com o capo de ouro.